De 1º a 5 de junho, tu curte aqui no Radar Bandas ao Vivo, reportagens especiais e entrevista com a Vanguard. Na segunda passa por aqui o jazz da Amy Hall. Na terça o reggae do Eu Tu Eles. Na quarta-feira o Chico Pass. E na quinta-feira, feriado, um programa especial com lançamentos de videoclipes gaúchos. E na sexta as bolinhas do Dona Du fecham a semana. Radar sempre às 18 horas ao vivo aqui na TVR.